Sempre na oposição, impedido de falar no rádio e na TV Silêncio Nesta hora Sem dúvida alguma Você não está só Em ação Unidos vieram para a rua Para dizer o que querem Querem Esta música eu dedico a todos aqueles que um dia perderam alguém Parentes, amigos Pessoas que foram vítimas da violenta rotina policial Pessoas que para muitos não faziam o menor sentido Mas que foram pessoas importantes E que sempre será importante mantê-los em memória Eu não falo somente dos que se foram Falo também dos que estão vivos e envolvidos com drogas Pessoas que são desprezadas pela família E caem no submundo e se marginalizam Ei você que perdeu alguém para o submundo do crime Junte-se a nós e mostraremos para os que estão vivos Que existem tantas coisas boas que ainda se pode fazer As vezes eu estou em casa Meio assim tristão Já colocam racionais para me escutar Colocam racionais Coloca as vezes até um Um gringão Tipo assim Um Tchupac Eu não entendo o que ele está falando Mas a harmonia que ele coloca no som Já me levanta Até fica simpático E aí, tudo bem? É nóis, mano me quimba Rapper, hip hop que representa Brasil Sou o mano PX Brasileiro Moro aqui no Capelinha É, meu nome é É Dilton, né? Mas aqui no Capão Redondo Todo mundo me conhece como Nego Chique Meu nome é Fernando Macario Meu nome é artístico musical Número da Serra, entendeu? Meu nome é WD Eu sou pervívio do rap E das produção musical, entendeu? Meu nome é Isantel Cristino E o VUGA é Dê-Cupro Vieto Sou o Emerson VUGA Bocão Sou o W, né? Meu nome é Eliel Meu VUGA é W Eu sou integrante aí Do Grupo dos Guerreiros, certo? Meu nome é Hostil Tenho 37 anos Sou da Dona Sul Lá de Ângela Meu nome é Vitor Hugo VUGA FUNK MC Ó Aqui é o Preto Choke Homens Cranhos O N Lá do Jardim Primavera Certo, mano? É, tá Na verdade é assim Não é? Nós Começamos um movimento De De rap Hip hop Na verdade A gente Começou a ver Que tinha um caminho E a gente Teria que ter Os nossos próprios artistas Que foi o que a gente mais queria Era ter Alguém que falasse Com nós Que hoje é o que o nosso mais faz As vezes eu acho que Todo preto como eu Só quer um terreno no mato Só seu Sem luxo Descalço Nada no riacho Sem fome Pegando as frutas no cacho Aí truta é o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca E o ideal é usar só som nacional A gente vai ensinar aí, peraí Tem um paculho nacional nervoso, tio Tem Elis Regina Tem Tom Jovim Tem, vixi Tem várias fitas Dá pra mim Nessa sintonia aí, entendeu? Cara Aí você acha que na segunda Você já vai estar com uns baratos mais Na segunda? É Ou na segunda você vai pensar Mais um pouco Na segunda eu vou começar a fazer Isso aí eu fiz tipo num dia só Tipo várias lupes Fui guardando Vários lupes Mostra aí Vai colocar alguma coisinha a mais só Se dá um baixo Pode dar um baixo Algum baixo Alguma coisa Pode fazer outra música? Pode fazer outra Pode ser Mais rápido Não, é oitenta e cinco Oitenta e cinco Oitenta Se é uma polícia que mata E se mata A mente humana Nem falha precisa Ela resista Arquiva E quanto menos esperamos Ela nos traz à tona Momentos de felicidade Fatos trágicos PM se desespera O Brasil é um país que eles falam que não há racismo Tá entendendo? Mais ar Tá entendendo? E uma única forma que a gente tem De colocar que o Brasil ainda tem racismo Tá entendendo? É através do hip hop Porque se a gente for falar A gente é censurado Através da música não Porque a música Nós temos livre hábito Hip hop nada mais é Do que o resgate Da estima do povo pobre Do povo preto Do povo sofrido e oprimido Entendeu? Pra gente Desde criança A importância é tudo Tirou nós de uma parte barata Entendeu? Tirou nós do mundo do crime Fez com que a gente Resgatasse outros manos também Pra ser alguma coisa na vida Entendeu, mano? Dessa forma aí Foi que os manos me tirou Eu vivia só no crime Só no crime Os manos patrocam uma ideia Mostrou Fez eu enxergar um outro lado Tá ligado? Que o barato não é essa fita E ele tira vários manos Que estavam na cadeia Os manos que eram viciados Entendeu? Então o hip hop Ele tem essa força De resgatar vários irmãos Eu sou uma prova disso Tá ligado? Tenho muitos manos Aliados Que o rap realmente salvou Assim Tá ligado? Trouxe O caminho certo É mano Só pra falar Tá ligado? São várias Várias fitas Tá ligado? Várias mesmo Mas aí Que pá mesmo É a perca De uns companheiros nossos Que nós gostam É de verdade Tá ligado? E esse barato A gente vai causar Uma revolta Em nós aí Não podia ser diferente Tá ligado? Tinha tido Uma outra oportunidade Nós queríamos que fosse diferente Mas infelizmente É desse jeito No dia a dia que eu vejo Desespero Só miséria A agonia de um povo esquecido Nas favelas Desinteresse do governo Injustiça na mão da polícia Engravatados Fardados Sempre agindo com malice Tirando proveito Daqueles que não buscam revidar Reconhecer seus direitos Evoluir Batalhar Pra que no dia de amanhã Com esperança mude Pois um ser Com consciência Na moral não se ilude Ô Guiê Jorge Senta o praça Na cavalaria E eu estou feliz Porque eu também Sou da sua companhia Eu estou vestido Com as roupas E as armas de Jorge Jorge é de Capadocia Salve Jorge Salve Jorge Jorge é de Capadocia Salve Jorge Salve Jorge O lugar de todos os países A comunidade Eles ouvem nosso som Eles se identifica Porque eles sofrem As mesmas consequências Sofrem a falta de comida A falta de emprego Sendo que muitos vão pro crime Os caras falam Que o criminoso é amostro É amostro nada Amostro é a sociedade Se eu pudesse mudar Alguma coisa aqui no Brasil Começaria lá em Brasília Trocaria todo mundo Que está lá dentro Eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza Eu colocaria a gente Da periferia Que eles Liderariam o melhor Tá querendo O Brasil Que a gente não precisa De muitas coisas Eu não preciso De muita coisa Pra mim Ser feliz O povo brasileiro Entendeu Só o que eu queria Era mais paz Só isso Pra mim estava Ótimo Desarmamento Não adianta a gente Falar pra você Que precisa o Lula mudar Que precisa Fala de tal mudar Que precisa não sei quem mudar Acho que precisa nós Partir da gente mesmo Pra gente depois Poder bater de frente Com o sistema Acho que nós desunidos Não vai ter como Tá entendendo? E o rap é a música De quem não tem dinheiro Então aqui na minha comunidade Ele influencia muito No sentido De que As pessoas Têm que lutar Pelos seus direitos Entende? Tem que saber viver Tem que saber lidar Pra levar no brindão No rio Bagdá Tem que saber viver Tem que saber lidar Atividade, irmão Pra ninguém te matar Lealdade Não tem preço Guerra por dinheiro No mundo inteiro Parceiro Trai parceiro Cor de nome Funk No microfone Sujeito homem Queimando clone Seu dinheiro Tá sujo de sangue Sua cidade Tem jeito De mangue Que falta Fazer exemplo De gangue No meio Dessa guerra De gangue É porque o hip hop Ele é mais político Ele é uma coisa mais É uma coisa que você É dançante Mas É uma mensagem É diferente do funk O funk é só dançante Ela falou assim Hoje não Balanifogo Eu tô menstruada Tá desfim pro caralho Cala a boca Vagabunda Se a sota tá com sangue Eu vou botar na sua burda 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 Ah, legal, né? Uma coisa boa Uma diversão aí Pro povo preto, negro, favelado Que Pô, não tem nenhuma diversão Assim, não pode Pagar uma Parada muito cara Então O funk é isso aí O funk é um ritmo Que Que na verdade É um ritmo praticamente carioca, né? No Rio Aqui o funk Tomou Um espaço De proporção Do mercado underground Gigantesco, né, cara? Os caras Fazem dinheiro Com uma facilidade tremenda, sabe? Vai tocar Vai tocar uma punheta 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 Opa Bebel, falou bagulho errado, o barato agora é namorar pelado Opa, 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 coisa de malandro é peixe na boca Opa, 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 coisa de malandro é peixe na boca Opa, 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 coisa de malandro é peixe na boca Aí, você é o futuro ensino da palmeirinha, futuro espirói de Deus Para nós o hip hop é, seria mano, como se fosse o pai e a mãe também, entendeu? O que nos aconselha todo dia, o que nos dá força para lutar e sobreviver no mundão de hoje aí que é louco Tem bastante criança, porque a criança é o futuro da nossa nação Porque quando eu era pequeno, isso há 20 anos atrás, falaram que eu era o futuro da nação Eu estou aqui, e hoje eu falo a mesma coisa, o futuro da nação são eles Então nós não devemos virar a costa para eles, tá entendendo, mano? Devemos estruturar eles para ter uma liderança melhor O hip hop é que nem você está vendo, tem os mano aqui com nós, os moleques aqui Esses moleques aqui que estão aqui com nós, se espelhando em nós pra caramba, tá ligado? Com certeza, considerável e os moleques me imitam, certo? Com boas atitudes, certo? Olha assim, lá do leste Lá do leste Minha mão pequena bate no grito do carro Meus braços desestacam a queimadura de cigarro, chuva, corte, sopa, clame de sorte Penamonia me fez sofrer até a morte Uma moeda, um pato, me livra do inferno Me faz chegar em casa e apanhar de fio de ferro Meu pré-banho não tem balança escorregado Sua mãe vadia perguntando quanto você ganhou jogando na cara Que fez o tio eu botar Tomou-se em fio e em mães Pode tirar a ordem do teu lugar Um, a paz de vez Quase pra dotado por um Faz a renda, vai o outro e olha a azul Porra, por que que eu fiz só isso? Ação, cena do louco, vida real Na favela, beque escuro, inimigo noturno Preparado, pronto pra guerra Tão espalhado, campo é pra todo lado Vieram bem armado, pronto pra atrasar um lado Escuto o único grito de uma senhora Mãe que vê a cena e logo ao lado Ela chora Ae, o rótulo A violência contém um argumento É vivendo e aprendendo Será que não acabará o sofrimento de várias famílias? Capão Redondo, periferia sofrida Somente Deus para livrar nós Desse mundo louco, moronego O sobrevivência Paz Lá do Leste Porque você tem um ideal E você tem que ser positivo no barato É... É... Brasil Aqui estou eu Chega aí, mano, tô aqui, ó, cola aí Cola aí, mano, tô aqui, ó Cola comigo aí, mano Chega aí, mano Periferia Toma aí, você vai passar uma na Europa, mano É nóis, é nóis, então, mandando o refrão Aí eu vou mandar uma ideia positiva com o meu mundão Sério, de onde eu amo O perfil miserável do Brasil Terra, clima, tropical, paraíso pra gringo Tenho vergonha em dizer Tudo normal, futebol, carnaval Da zona leste de São Paulo, de menos crime é nóis Fazendo o povo compreender e ouvir nossa voz Se liga, traíra, a ideia é agressiva e tem mais O veneno na rima, sacudindo aqueles que muito falem, pouco mais A ideia vai a mil, a risada é o resultado Que Deus ilumine quem está lado a lado Periferia, zona sul é meu exemplo Se liga aí, cleque, cleque, boi, pan Tome cuidado, você está no Vietnã Se liga aí, cleque, cleque, boi, pan Tome cuidado com o dia de amanhã Aqui o silma nos pretos cheguei pra rimar A nossa rima é pesada, é para alertar Improvirão, só pra improvisar Em cima da minha laje vou mandando meu freestyle Pedel do gueto 100% ponta pro ataque Irmão é desse jeito, tem que ter disposição O instinto é assim, é pico e favela Morros e barracos, becos e viela Molecada brincando no benço da miséria Esgoto o céu aberto nas ruas de terra Porque embaixo do sol a carne fede a vaidade Lá do leste, lá do louco, sem dar ponto pros covardes Chama a polícia que mata Atenção Brasil A mente humana não é falha, precisa resista a equivo E quanto menos esperamos, ela nos traz ratona Momentos de felicidade, fatos trágicos PM se desespera, civil entra em danje Bagulho tá louco, neto Já faz surgir a foda é que nada muda Continua as mesmas fitas Tentativas frustradas, decepção Quer me inibir, te prosseguir na missão Mas não Dia a dia que eu vejo desespero, só miséria A agonia de um povo esquecido nas favelas Desinteresse do governo, injustiça na mão da polícia Engravatados, fardados, sempre agindo com malícia Tirando proveito daqueles que não buscam revidar Reconhecer seus direitos, evoluir, batalhar Pra que no dia de amanhã com esperança mude Pois um ser com consciência na moral não se ilude baratão, baratão, baratão Tá na prisão Sostei nas opressões policiais Não mudou em nada A tinta não está aqui fora, graças a Deus Espero que não ou não mais vocês estejam também Que o barato é louco, Titão É B do mês A vida é igual a onda os vagabundos Então vai vendo porque ao acordar Acabou meu bem-estar E perraram nossa vida Não sei, me quero jamais, viva Chama a polícia que mata Aqui na cena de cinema É Rio, Cartagena América Latina, o passado nos condena Moleque carioca, droga colombiana Arma iraquiana, na corrida da grana A globalização aqui tem seu valor Financiou a morte Financiou rancor Aqui no século das armas Com as luzes apagadas Ninguém se compromete Ninguém sabe de nada O que passa é só o amor que fica E escolha a sua própria vida Não desista, não desista Livra-se, livra-se, livra-se Livra-se, livra-se, livra-se Pra chegar, pra somar Lá do leste, confirma Criminoso, cabuloso Secuando nos morros das ruas de São Mateus Maloqueiros pro mundo Escuta os monstros Firmando aqui é CH O caralho, não vou parar . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto